Hora de conversar com o Eduardo Barão, direto da cidade que não dorme jamais, o Barão vai falar do que aconteceu numa cidadezinha, cidadezinha não, numa cidadezona, que fica bem pertinho ali de Nova York, mais perto ainda de Washington D.C., Baltimore, onde uma ponte, cara, se você não viu essa imagem, é... dirige aí com uma mão, pega com a outra mão o celular, coloca lá no YouTube da Rádio Bandeirã, da Rádio Bandeirãs é ótimo, da Band News FM... Tudo errado. Tudo errado. E você vai ficar impressionado, porque o navio simplesmente destruiu a ponte como se ela fosse feita de Lego, aliás, Lego seria mais resistente. Barão, conta pra gente, o que se sabe até agora? Bom dia pra você. Fala, Megali, bom dia pra você, pra Carla, pra Sheila, pra todo mundo aí no Brasil, essa ponte que desabou em Baltimore, no estado de Maryland, se chama Ponte Francis Scott Key. E já há, Megali, uma ideia do que aconteceu, né? Esse barco, o navio cargueiro, tava lotado, tem um porto ali muito movimentado em Baltimore, né? E tem algumas imagens que mostram que momentos antes desse navio se chocar com a base dessa ponte, ele apagou duas vezes, apagou completamente duas vezes, a luz voltou, a luz voltou de novo, e aí houve o choque. Então, aparentemente, foi algum problema grave no sistema do próprio navio. O FBI já descartou a possibilidade de ataque, de atentado, enfim, tá completamente descartada essa possibilidade. Infelizmente, Megali, ainda há uma procura ali por sobreviventes. Por quê? Porque no momento da batida, cerca de 20 pessoas estavam em cima da ponte, carros também acabaram caindo, duas pessoas foram resgatadas, mas até agora há a expectativa procura em torno de sete pessoas, em torno porque ninguém tem a precisão para saber quantas pessoas exatamente estavam em cima da ponte naquele momento, eram aparentemente trabalhadores, era o período da madrugada, estavam ali realizando algum tipo de manutenção. O governador do estado de Maryland declarou situação de emergência. Ainda não se sabe exatamente quem estava pilotando esse enorme cargueiro no momento da batida, mas é um navio de bandeira de Singapura. Como eu falei, é um porto muito importante ali dos Estados Unidos, é o nono porto mais importante do país. De qualquer forma, a investigação agora foi aberta, mas a imagem é impressionante, a cena de filme, a ponte simplesmente vindo abaixo naquele momento e até agora, para quem não estiver vendo as imagens, o barco está ali, parado, cheio de carga, enquanto a investigação e as buscas continuam sendo realizadas com a ajuda de mergulhadores, Megali. E a ponte é tão grande, mas tão grande, que quando você vê a imagem da queda, você não imagina que o navio é tão grandão assim, você acha que a ponte é menor do que ela é e que o navio também não é tão grande assim, mas é um daqueles navios que tem contêineres até a beiradinha. E o contêiner parece um brinquedo, perto do tamanho do bichão. Foi um acidente de gigantescas proporções. E as encomendas da Carla vão demorar um pouquinho mais para chegar. Bom, né? Meu colarzinho. Seu colarzinho. Minhas encomendas de R$10,00. O crop de lá vai demorar um pouquinho mais para chegar. Eu acho que assim, a analogia, o paralelo com o Lego, cabe bem aqui. Porque parece mesmo. Parece coisa de brinquedo. E aí, quando você vai ver o tamanho da coisa, é gigantesco. Parece um negócio feito de areia. Sei lá. O Barão, posso? Só para terminar rapidinho aqui. São várias bases dessa ponte. Então, ela não caiu por completo. Caiu ali só um trecho. É um trecho enorme que caiu. Mas não caiu por completo. Pode falar, Calinha. Uns dois quilômetros, né? A gente deu a notícia um pouco mais cedo. Isso, isso. De dois quilômetros. O Barão, eu espero.